Não sei qual é a sua opinião sobre Israel Adesanya, mas acho meio difícil refutar de que se trata de um dos lutadores mais resilientes do ponto de vista mental que já vimos no MMA. Porque você vai concordar comigo que não é nada simples, trivial, perder três vezes pro mesmo cara duas dessas derrotas por nocaute, ser expulso do kickboxing por ele e no quarto encontro, levando a pior, aceitar ficar de costas pra grade e receber o golpe mais fatal dele, o cruzado de esquerda. Só pra ter a brecha de contra-golpear por cima desse cruzado de esquerda com direto de direita. Talvez a única chance de se livrar do maior carrasco da carreira. Essa vingança, reviravolta que Adesanya promoveu dentro da rivalidade com o Poitain é algo absolutamente raro, improvável de acontecer. Ele nunca teve emocionalmente batido e topou ir à beira do precipício, se inclinar, encarar o vazio e sorrir. Não é possível ter esse grau de frieza, desprendimento, autocontrole, fortitude sem ser um atleta absolutamente privilegiado do ponto de vista psicológico. Então, muito boa sorte pra quem tem como objetivo desestabilizar Adesanya, tirá-lo do eixo pra, de repente, escolher alguma vantagem esportiva. Porque dificilmente qualquer rivalidade futura vai apresentar um grau de dificuldade mental maior do que ele já vivenciou. É exatamente isso que vemos no momento com o Sean Strickland, que tem um certo carisma estranho e joga muito bem o tal jogo da ofensa. Desde que a luta foi casada, tudo que pode ser dito no campo do desrespeito sobre o adversário do UFC 293 tá sendo dito. Strickland, inclusive, foi catar o passado do cara, que como kickboxer, por muitos anos competiu na China e se identificou com o país. Por isso, quando lutava na China, chegou a entrar no ring algumas vezes com a bandeira da China. Aí começou, Strickland chama a Izzy de p**** da China, do Partido Comunista, que não é africano coisa nenhuma, e se vende à nação que apresenta um punhado de dólares. Izzy, então, respondeu com um vídeo, num restaurante chinês, conversando com os chinês e dizendo, vou nocautear esse cara por ter desrespeitado o nosso país, a nossa China. Depois publicou um vídeo dele mesmo falando, com a voz de uma mulher chinesa no fundo. E a seguinte legenda, abre aspas, Preciso melhorar meu mandarim, mas o meu crédito social vai subir por isso. Aí Strickland começou outra pilha, de que se Israel Adesanya gosta de anime japoneses, ele também se masturba assistindo desenhos. A resposta meio que admitindo a denúncia, que poderia ser humilhante, foi, abre aspas, Se chama anime, seu suíno sem cultura. Por fim, Strickland passou a dar a entender que Adesanya é gay, e jamais perderia pra um homem que pinta as próprias unhas. A resposta foi, abre aspas, Ele disse que não vai perder pra um cara que se masturba assistindo hentai e pinta as unhas. Bom, eu vou pintar as unhas pra essa luta e vou nocauteá-lo com as unhas pintadas. Deu pra entender? O Adesanya simplesmente não cai na pilha, ele abraça o que é dito e joga o jogo junto. E é exatamente assim, não demonstrando desconforto, emoção, que se cancela qualquer provocação feita a você. Se ele tivesse transparecendo o traje, ira, ego, por ser chamado de chinês, fresco, viciado em pornografia, o Strickland estaria prosperando. Mas não. Adesanya dá a voz, ecoa o que o rival diz. Tanto não é um problema que o próprio Adesanya pediu por essa luta. Topou passar por esse desrespeito no momento em que Drico Duplessis disse não. Na real, o que o Adesanya faz é mais inteligente ainda. Ele joga a pilha, a pressão de volta pro atacante. Agora, o campeão dos médiuns estará com as unhas pintadas pro dia 9 de setembro. Também não ficaria surpreso se ele entrasse com a bandeira da China. Aí o Strickland, que se diz o representante da América, de costumes mais tradicionais, o cara que vai exterminar o capacho da China, não pode ser humilhado por alguém com as unhas pintadas. Entendeu? A pressão voltou pra ele. É como naquele filme Eight Mile, Rua das Ilusões, que conta a história do Eminem. Aliás, tô citando o Eminem todo dia aqui. Ele, por ser um rapper branco, tem como a pilha mais óbvia a comparação com o Vanilla Ice. Outro rapper branco, que fez algum sucesso na década de 90, mas caiu em desgraça e passou a ser visto nos Estados Unidos como o símbolo, a personificação de um rapper fraco. No filme, o Eminem subverte a situação da seguinte maneira. Olha só como a pilha se voltou contra você. Agora você tá perdendo pro Vanilla Ice. Então, se uma das maiores esperanças pro Strickland se tornar campeão era irritar o cabra, tirá-lo do eixo, desrespeitar de todas as formas na coletiva de imprensa, pra depois capitalizar em cima do octógono, tem uma má notícia pro americano. Isso pode até ter funcionado em outros momentos contra outros atletas, mas aqui não vai funcionar. Porque Izzy é devidamente vacinado contra esse tipo de ataque. Acabou de passar por perrengue infinitamente mais custoso do ponto de vista mental e emocional. Então o Strickland não vai enfrentar alguém mais afobado, irritado, por faz que xingue de tudo quanto é nome e entretenha boa parte do público no processo. E digo mais, até o dia da luta, acho que o Strickland vai aumentar a temperatura e rasgar todo tipo de cartilha do politicamente correto. Mas ainda assim, considerando isso, quem aposta lá na stake, tá vendo o americano como zebra na proporção de 4,5 pra 1. O Izzy, nesse instante, paga apenas R$1,21 pra cada R$1 investido em caso de vitória. Repito, acho que o Strickland tem sim alguma chance técnica, mas se restringe a pressionar na curta, na distância do boxe, por 25 minutos, sem deixar o adversário respirar, evadir e ainda convertendo várias quedas. Só que na real, na real mesmo, é tão improvável que ele seja bem sucedido nesse plano, quanto no plano de irritar alguém que simplesmente não se importa, não se sente ameaçado por ele. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que você tá achando? Esse jogo da ofensa que virou, Strickland vs Adesanya, dá uma baixaria danada nas redes sociais dos dois. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixa esse vídeo, por favor, sem clicar na mãozinha positiva, no like que aumenta a nossa distribuição pelo YouTube. E não perca, claro, a última resenha que foi sobre Charles Dubronx vs Paulo Borrachinha em Abu Dhabi. Eles vão pra Abu Dhabi com estratégias completamente opostas. Quem tá certo? Quem tá errado? Quem vai se aclimatar melhor? Quem vai vencer e quem vai perder? Clica no link aqui do lado que você confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.